E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está adicionando uma música lá dentro dos seus vídeos que você edita dentro do Capcoach Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, o que é que você vai estar fazendo para adicionar uma música dentro dos seus vídeos do Capcoach? Primeiramente vou vir até o aplicativo Já estou aqui com o vídeo selecionado para estar colocando uma música nesse determinado vídeo E vou, primeiramente, se ele tiver um áudio, vou silenciar aqui do lado Após isso eu venho até a função de áudio aqui embaixo Venho até em Sons E aqui dentro de Sons eu venho até a minha opçãozinha de pasta aqui Que vai estar todos os meus áudios E vou selecionar um determinado áudio Seleciono aqui um áudio Seleciono aqui esse áudio Logo após isso já vai aparecer aqui embaixo todo aquele meu áudio dentro do meu vídeo Então é uma função muito simples de você estar colocando aqui dentro dos seus vídeos do Capcoach Sem dificuldade alguma E não mais Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau